Outra pergunta recorrente dos alunos é a seguinte, Professor Rubens, quanto tempo eu preciso estudar? Bom, a resposta é depende. Você está estudando pra quê? Por quê? Você é concurseiro, você está no ensino médio, você está no ensino fundamental, você está fazendo uma faculdade, você já está no ensino superior, você está fazendo uma graduação, um mestrado, um doutorado, eu não sei. Depende do que você está fazendo. Agora, essa pergunta pelo tempo ideal, ela também continua sendo muito relativa, porque muitos de nós temos muitas obrigações. Às vezes, obrigações no trabalho, obrigações com a escola. Se você é um jovem, um adolescente, você, além da escola, deve fazer judô, inglês, karatê, natação, sei lá, tênis, outras atividades. Então, eu costumo responder o seguinte, o tempo ideal é o tempo que você tem. O tempo ideal é esse tempo que você possui e que você não pode desperdiçar. É isso que você precisa considerar a respeito do tempo. Então, se você já frequenta a escola, se você já frequenta um cursinho, se você já frequenta uma faculdade, é muito importante que você, pelo menos, pelo menos, aproveite muito bem o tempo em sala de aula. Afinal de contas, há uma estimativa de que você vai passar dentro da sala de aula aproximadamente 20 mil horas. E o que eu costumo dizer é o seguinte, alguns cientistas detectaram que, pra você se tornar o gênio de qualquer coisa, pra que você se torne um expert em qualquer coisa, na natação, no futebol, no piano, no violão, na arquitetura, na engenharia, seja no que for, você precisa de apenas 10 mil horas. Mas você, infelizmente, passa 20 mil horas dentro da escola e sai da escola sem saber nada muito bem, sem saber fazer nada direito, sem ter maestria em coisa alguma. Por quê? Porque a escola tem o seu ritmo e, além disso, você também desperdiça muito do seu tempo em sala de aula, que é um tempo de aprendizagem. Afinal de contas, se você já está lá dentro da escola, cara, aproveita o seu tempo na sala de aula. Não importa se você esteja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, em algum cursinho preparatório. A escola tem um monte de problemas, mas se você está dentro da escola, aproveite o tempo da sala de aula. Afinal, é muito tempo, é muito tempo esse período que você vai passar dentro da sala de aula. Você vai passar aproximadamente 20 mil horas e isso é um tempo relevante da sua vida. Então, aproveite isso para aprender alguma coisa de forma consistente e depois não ficar reclamando que você não tem tempo por causa disso, que você não tem tempo por causa daquilo. Então, o que eu digo é o seguinte, o tempo ideal para você estudar qualquer coisa é o tempo que você tem. Nós sabemos que muitos de nós hoje gastamos horas e horas e horas na frente da televisão, horas e horas na frente do Facebook, rolando aquela página infinita e passando o seu tempo com entretenimento vazio. Nós temos muitas outras formas de entretenimento que são formas que têm qualidade. Infelizmente, parte do nosso entretenimento hoje é um entretenimento de baixíssima qualidade, que é ficar vendo televisão e que é ficar na frente do Facebook. Quantas horas você faz isso e você simplesmente não percebe que você não está aprendendo nada. Você fica lá, digo você, mas você, eu e tantas outras pessoas ficamos na frente do Facebook, horas e horas, rolando aquela página infinita e gastando o nosso tempo precioso com esse entretenimento vazio de baixíssima qualidade. Então, meu amigo, se você quer aproveitar melhor o seu tempo, muito bem, esse tempo de Facebook, esse tempo de televisão, você aloca esse tempo para você estudar, aloca esse tempo para fazer algum tipo de atividade física, aloca esse tempo para tomar sol, para fazer algo saudável, percebem? Então, eu tenho certeza, certeza, que a gente sempre tem um tempinho que está sendo desperdiçado e, sobretudo, sobretudo, com lazer, de baixa qualidade e com atitudes procrastinatórias, que são aquelas atitudes que fazem com que a gente evite o que a gente tem que fazer. Uma palavra boa que eu aprendi esses dias é que o procrastinador é um cara que fica evitando, que evita de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, você tem lá que ler um livro por causa da escola, por causa de um concurso ou porque você se colocou a meta de ler aquele livro naquele mês. Mas você está na frente do televisor vendo o Faustão. Eu não tenho nada contra o Faustão, mas ali você vai aprender muito pouca coisa. Eu tenho quase certeza que você não vai aprender quase nada ali. Então, você está fazendo o quê? Você está evitando de fazer o que tem que ser feito. Você está procrastinando. E depois, professor Rubens, eu não tenho tempo. Claro que tem, você passou a tarde inteira vendo o Faustão, meu amigo. Então, a gente tem que parar de procrastinar, a gente tem que tirar da nossa vida esse lazer de baixíssima qualidade, esse tipo de entretenimento vazio e fazer com que a gente consiga aproveitar melhor todo o tempo que a gente possui para fazer coisas que nos enriqueçam. E estudar e aprender é uma das atividades que mais pode nos enriquecer pessoalmente. Então, quando você fala de tempo, quando você me pergunta, professor Rubens, quanto tempo eu tenho que estudar? é você que tem que saber exatamente quais são as suas metas de estudo, quais são as suas smart metas, o que te motiva e conseguir colocar dentro do seu horário, dentro do seu dia, a maior quantidade de atividades que te enriqueçam. Atividades que não devem ser necessariamente atividades produtivas, só de produzir, 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 mas que sejam atividades que te enriqueçam, que façam você crescer intelectualmente e como pessoa. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E aí,